Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou ótimo, graças a Deus! E pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rodrigues Bem-vindo ao meu canal! Família, antes de começar esse vídeo aqui, mano, já vai na descrição aqui embaixo Me sigam nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo No comentários também, passando aqui na tela também Pra você que está chegando aqui e está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez Não saia daqui sem você se inscrever Mano, se você sair daqui sem se inscrever, mano, eu juro quando te botar na ronda Duas chineladas na sua bunda, tá ligado? Ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade do canal Então eu vim trazer 10 perguntinhas aqui pra vocês Fome na madrugada Ai, que deu vontade até de comer agora, velho Hum... Eu separei 10 perguntinhas aqui pra gente estar conversando e debatendo isso Primeira pergunta Você aí, sente fome na madrugada? Eu sinto aquela fome na madrugada que... Cê é louco! Eu posso ficar o dia todo sem comer É só chegar a uma hora da manhã Que, mano, bate aquela fome, mano Cê é louco, mano! Indique 3 alimentos que você ama comer na madrugada Quando é madrugada, quando bate aquela fome, mano Eu amo comer batata frita Pão de hambúrguer Hum... Nossa, mano, dá até agora a boca de fazer esses bagulho aí Pão de hambúrguer e pizza, mano Eu amo pizza Isso é porque eu tô na dieta, hein? É foda! Essa aqui, mano, eu tenho certeza que já aconteceu com muitas pessoas Já dormiu com fome Por medo de levantar da cama De ir na cozinha porque estava escuro Ficou com medo? Velho, eu vou falar pra vocês Particularmente assim, eu nunca tive medo de escuro Mas já aconteceu de eu estar aí no... Tá ligado? Porque a cozinha é lá embaixo Meu quarto é em cima Então eu tenho que ligar a luz aqui Tenho que descer a escada no escuro Até chegar na cozinha E quando eu tava descendo, mano Tá ligado? Eu acho que foi o Thor, mano Derrubou uma colher Não sei o que ele tava fazendo lá Derrubou uma colher, mano Deu medo Eu peguei e subi, mano Peguei e dormi com fome Mas eu não desci na cozinha, velho Pra fazer nada Pra quem faz dieta que nem eu Sofre com isso Já ficou na cama Imaginando as coisas gostosas Que tinha pra comer Mas não comeu porque estava de dieta Presente Velho, é impressionante Toda vez que eu tô de dieta aqui em casa, mano Tô tomando banho Eu saio do banho E quando eu desço Tem duas pizzas na mesa Assim, ó Duas pizzas Parece que tem um cão me atentando Um cão Quando não é pizza Tem aquelas batatas Aquelas porções Aquele bolo de cenoura De chocolate Dá até água na boca É impressionante Toda vez que eu faço dieta Eu acho que meu pai Minha mãe Eu acho que ele sai de propósito Mano, é difícil fazer dieta É difícil, mano É difícil Mas eu não deixo de comer nada não, viu Como de tudo, mano De tudo Quando não tem nada de gostoso Pra comer Você faz alguma coisa Ou deixa pra lá Por preguiça Mano Eu acho que eu deixo pra lá Por preguiça Se eu estiver deitado E eu não levanto não Eu acho que a preguiça Fala mais alto, bicha A preguiça Quando bate aquela preguiça Deitado Imagina quando tá frio ainda É pior ainda Não tem jeito não Eu deixo pra lá Eu durmo com a barriga roncando Mas eu não deixo pra fazer não Essa daqui eu quero que vocês deixem no comentário Qual a maior loucura que vocês já fez por fome na madrugada A pior loucura A minha pior loucura que eu fiz, mano Não tinha nada em casa pra comer Não tinha um miojo, mano Eu acordei Era 3 horas da manhã, mano Mas bateu uma fome, gente Não sei o que deu Bateu uma fome Eu peguei Tava de samba canção Sem camiseta Sem nada Cabelo tava feio, mano Tava grandão Aquele Black Power Eu peguei o carro Fui lá no McDonald's Sem escovar o zentro Sem escovar nada Fui lá no Drive Crew E peguei um Big Taste, mano 3 horas da manhã Com aquela batata frita Suco de laranja E um sorvete, mano Essa foi a maior loucura Que eu já fiz por fome na madrugada Se você já fez alguma loucura na madrugada Já deixa nos comentários Que eu quero saber Não se esquece, hein De comentar aí a loucura Que você já fez na madrugada A próxima Já deixou alguma gordice Pra comer mais tarde E quando abriu a geladeira Não estava mais lá Já deixei Ou deixei um pastel pra mim, mano Foi dois pastéis Quando for mais tarde eu como Mas bateu uma fome, hein Eu tinha certeza que aquele pastel Ia tá lá Tinha certeza Quando eu vou abrir a geladeira Ô mãe Você quer comer o pastel daqui? Ah, o pai comeu um e eu comei outro E aí? Aquela fome não tinha nada pra comer E aí? Puta, mano Então aprendi Toda vez que eu vou comer Eu não deixo nada Eu já como logo Nem que eu tinha com a barriga estufando Eu já como logo De uma vez Porque se eu não deixar lá Meu pai e minha mãe comem Meu pai e minha mãe é foda Eles comem, velho Essa aqui, mano Essa daqui é foda Já encontrou feijão No pote de sorvete? Puta que pariu Mano, sabe quando você tá naquela vontade De tomar um sorvete? E você sabe que o sorvete tava lá Aí você vai na geladeira Lá no freezer E você vai pegar o pote Achando que é sorvete Aquela vontade de tomar um sorvete Quando você vai abrir, mano? Feijão congelado Porra Caralho O sorvete tava aqui até ontem Já acabou assim do nada O pote, porra Eu, mano Dá raiva Fala a verdade, gente Não dá raiva Puta que pariu, mano A penúltima Na madrugada Assistindo filme ou série O que não pode faltar pra comer? Hum... Pra mim, mano Acho que uma pipoca, mano Com bacon Ou um Doritos Pra mim isso não pode faltar, mano Isso aí É de lei Tem que ter uma pipoca Ou um Doritos, mano A última pergunta Já fez aquele mexidão Na panela mesmo E devorou tudinho Nossa, mano Nem fala, velho Hum... Mano, é gostoso demais Você pegar aquele mexidão Misturar tudo que tem Ali arroz Aí ovo Fazer aquele mexidão Tudinho ali Assistindo filme Toma Mano É uma delícia, mano Farofa Então eu já fiz também, gente Essa aí foi minhas 10 perguntinhas Que eu fiz Pra mim tá respondendo vocês Então deixa no comentário Se já aconteceu isso com você Dessas perguntinhas Eu acho que já aconteceu A maioria com vocês E já vai na descrição do vídeo Também me sigam lá no Instagram Que eu tô fazendo Vários stories lá Mostrando meu dia a dia Como é que tá sendo Tá muito legal Então me siga lá Vai tá no comentários Aqui também no meu Instagram Beleza? Beijão pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Então, galera Se você está gostando Dos meus vídeos Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo meu É só ativar o sininho E pronto